Olá, você está no Conquista em Resultados e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como transferir via Wi-Fi as suas fotos e vídeos da sua Canon SL2 para o seu smartphone ou o seu celular. Acompanhe aí! Olá, eu sou Gil Carvalho e você está no Conquista em Resultados. Nesse canal eu falo sobre áudio, falo sobre vídeo, câmeras e faço tutoriais para que você possa produzir melhores vídeos e melhores áudios. Se você é novo aqui no canal, aproveita e já se inscreve que tem muita novidade legal aí pra você, tá ok? E se você já é inscrito, já deixa o seu like e já vai comentando aí pra fortalecer o nosso trabalho. Bem, hoje eu vou dar um passo a passo pra vocês de como vocês transferem via Wi-Fi, utilizando Wi-Fi, as suas fotos e vídeos aqui da Canon SL2 para o seu smartphone. É um passo a passo relativamente simples, onde você praticamente vai transformar a sua Canon SL2 num ponto de Wi-Fi, num hotspot, que vai transferir então aqui para o celular as suas fotos e vídeos. Vamos lá então esse passo a passo de como transferir via Wi-Fi suas fotos e vídeos da SL2 para o seu smartphone. Vamos lá! Muito bem, o primeiro passo então pra gente começar a fazer essa configuração é instalarmos o aplicativo Canon Camera Connect. E nós encontramos ele na Play Store ou na Apple Store. No caso aqui, como eu uso um celular Android, eu vou na Play Store. E só de começar a digitar aqui Canon Camera, vai aparecer aqui ó, Canon Camera Connect. Eu escolho aqui e ele vai aparecer aqui com a opção pra você instalar. Aqui no meu caso tá em abrir, porque eu já instalei esse app no meu celular. Bom, então aqui eu já tenho ele instalado no meu celular, mas eu não vou mexer nele agora. Antes você vai ter que vir aqui na Canon SL2 e fazer algumas configurações. Então você vai ligar a sua Canon. Então uma vez tendo a câmera ligada, você vai acessar o menu. Você vai vir na opção definições de função, que é essa terceira opção aqui que tem essa ferramenta, que é essa chave de boca. Vai entrar aqui. Uma vez acessada a aba definições da função, você vai vir nessa última opção aqui ó, definições de comunicação sem fio. Vai selecionar essa opção e você vai ter aqui essa primeira opção aqui, que é definições de Wi-Fi. Então você vai em definições de Wi-Fi. Perceba que essa opção está desativada. Então você vai acessar aqui Wi-Fi e vai colocar aqui ativar. Uma vez ativado, você vem e dá ok aqui embaixo e o Wi-Fi vai estar ativado. Bom, uma vez tendo o Wi-Fi ativo, você vai retornar e vai escolher a opção função Wi-Fi. É essa segunda opção aqui. O que vai acontecer aqui? Aqui você vai ter as diversas opções com que dispositivo você quer conectar. Se é com outra câmera, se é com um smartphone, se é com um computador, com uma impressora ou uma conexão web da sua câmera. Então aqui no caso, nós vamos escolher a conexão com o smartphone. E aí você vai ter essa opção aqui, registrar dispositivo para ligar. Isso vai fazer com que o meu celular seja registrado aqui nas opções de Wi-Fi da Canon SL2. Então eu vou escolher esta opção. Você vai cair nessa tela e caso você não tenha instalado o câmera connect da Canon, você vai ter a opção de ler o QR Code. Mas aqui no caso, como eu já instalei o app, eu vou pular essa opção selecionando a opção não visualizar. Em seguida, a Canon SL2 vai se transformar num ponto de acesso. Ou seja, ela vai ser um hotspot para que o meu celular reconheça a câmera e passe então a ver a transmissão de dados entre elas. Um grande detalhe aqui é que você vai ter um nome desse hotspot, que é o EOS SL2 599. E você vai ter uma senha, uma palavra passe. Então é interessante você manter a SL2 nessa tela, porque então eu vou voltar aqui no meu celular para exatamente fazer as configurações de Wi-Fi primeiro. Ou seja, configurando essa rede Wi-Fi que a SL2 está disponibilizando aqui para mim e depois vindo para o câmera connect. Então o próximo passo é vir aqui nas minhas opções de Wi-Fi. Vai variar de celular para celular. Reparem que tem a lista de redes Wi-Fi que estão sendo detectadas pelo meu celular. E aí então aparece aqui a rede EOS SL2 599. Que é a mesma rede daqui da SL2. Então aqui eu vou dar a opção de conectar essa rede. Vai pedir a senha, que é esta senha que está aqui. Então eu vou inserir essa senha. Uma vez introduzida a senha, nós vamos dar conectar. E aí então o meu celular vai ficar procurando então o Wi-Fi da minha câmera. Ok, agora já deu conectado ao Wi-Fi da minha câmera. O próximo passo então é ir no app Camera Connect. Então nós vamos aqui no Camera Connect. Vai aparecer essa mensagem inicial que você pode fechar. E aqui no caso então o meu celular já detectou a Canon SL2 com essa mensagem aqui. Eu vou selecionar a Canon SL2. Reparem que aqui já mudou a tela e já reconheceu o meu smartphone aqui como SMA510. Eu vou apertar o OK aqui para todas as imagens. Então agora começa a ter a ligação e a conexão entre a câmera e o smartphone. Uma vez feita a conexão e a ligação, você vai chegar aqui na SL2 a essa tela, onde você tem a opção de desligar e sair e confirmar definições. E aqui no meu smartphone você tem as imagens da câmera. A câmera habilitou esta opção aqui. Se você acessar, vão aparecer todas as imagens e vídeos que estão gravadas no cartão de memória da minha câmera. Olha aqui ó. Essa imagem aqui. Essa outra imagem. E reparem que na minha SL2 vai estar aparecendo o ícone aqui da conexão Wi-Fi. Vamos ver um vídeo. Que normalmente vídeo demora um pouco mais por causa da conexão Wi-Fi. Vamos ver mais outras fotos aqui. Essa foto. E a outra foto. Caso você queira baixar essa foto no seu computador, você vai ter que vir nesta opção aqui, que é fazer o download. E aqui você tem, se você quer no tamanho reduzido ou no tamanho original. Eu vou optar pelo tamanho reduzido. E aí está fazendo e fez aqui então o download da foto. Para eu acessar essa foto lá na minha galeria, eu vou ter uma nova opção aqui, que é a Canon EOS SL2. E a foto está aqui, onde eu vou poder compartilhar, editar, excluir e outras coisas mais. Você também pode baixar, acessar os seus vídeos. Porém, a recomendação é a seguinte. Vídeos demoram bastante para aparecerem aqui disponíveis em função da própria rede Wi-Fi. Então, se você tiver necessidade de conectar aqui a sua câmera com o seu celular para baixar um vídeo, você faça, mas com essa ressalva de que a sua conexão Wi-Fi tem que estar boa, a transmissão tem que estar boa, senão o vídeo nunca aparece aqui e vai ficar aqui tentando carregar e não consegue. Eu normalmente, quando é transmissão de vídeo, ou seja, eu quero acessar os meus vídeos, eu retiro o cartão da minha SL2 e coloco no leitor de cartão de um computador. Mas como eu sei que muita gente não tem computador, só tem o celular, então vai ter que ter paciência para esperar o vídeo ser carregado aqui e, consequentemente, haver a transmissão e depois você baixar o vídeo no seu celular. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, onde eu mostrei como transferir suas fotos de vídeo da sua Canon SL2 para o seu smartphone utilizando uma conexão Wi-Fi. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários e diga aí também como é que você normalmente faz a transferência de suas fotos e vídeos da sua câmera, se é via Wi-Fi ou se é mesmo via leitura de cartão, tá ok? Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!